A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Nós demos um ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa amando a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco A intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Boa noite.